Neste vídeo eu quero lhe passar uma maneira rápida e fácil de você conseguir transferir arquivos de até 2 GB pelo celular. Então, confira! Para conseguir transferir arquivos deste tamanho, a gente vai utilizar o aplicativo Telegram. Mas antes de entrar nele, olha só, eu quero lhe mostrar aqui nas informações o tamanho desse arquivo. Olha, 2,1 GB. Se eu tentar compartilhar este arquivo aqui, olha só, eu vou compartilhar ele lá no Telegram, entrando aqui no Telegram. E olha só, vou aqui transferir o arquivo. Quando eu começar a querer transferir, perceba que o arquivo agora está com 869 MB. Ou seja, o Telegram, ele diminuiu, compactou o arquivo, então, consequentemente, também diminuiu um pouco a sua resolução para transferir aqui em um tamanho menor do que a capacidade que ele pode, que é de 2 GB. Mas, antes de fazer, então, a gente fez isso aqui, eu quero lhe mostrar aqui dentro do Telegram. Olha só, eu vou tentar aqui pegar um arquivo dentro do Telegram. Vou aqui dentro da pasta, onde está o arquivo. Olha, estou aqui dentro da pasta. Olha aqui o tamanho do arquivo, 2,100 GB. Eu vou tentar aqui entrar nele. Olha, ele fala aqui, olha, o tamanho do arquivo não deve ser maior que 2 GB. Desta maneira que eu acabei de te mostrar, ele não deixa, ele deixa da maneira anterior. Mas, se você fizer daquela maneira, ele vai sim deixar você conseguir transferir o arquivo, só que ele vai diminuir a qualidade. E, se for acima de 2 GB com a qualidade verdadeira, ele não deixa transferir. Então, agora eu vou pegar um outro arquivo que seja um pouco menor de 2 GB e você vai ver que ele vai sim deixar ser transferido. Olha só, agora eu estou aqui com um outro arquivo que ele é menor. É um arquivo de, olha só, você vai perceber aqui que ele é apenas de 1,48 GB. Então, é um arquivo que o Telegram irá aceitar. Eu irei aqui, mais uma vez, mostrar para vocês que, se eu tentar compartilhar do arquivo para o Telegram, ele irá acontecer da mesma maneira que aconteceu o outro. Ele irá diminuir o tamanho do arquivo, fazendo que a sua resolução seja um pouco menor. Então, a melhor maneira de você fazer, mais uma vez, é você vindo aqui no botão de anexo, você vem em arquivo, encontra a pasta onde está o arquivo e depois você coloca aqui no Telegram. Eu já vou entrar aqui direto na pasta e você vai ver que ele irá aceitar no tamanho da qualidade verdadeira. Estou aqui agora dentro da pasta, aqui está o arquivo e eu irei transferir para o Telegram na sua qualidade verdadeira. Olha só, você percebe que está aqui 1,4 GB, não excedendo o limite de 2 GB e assim você consegue transferir para outra pessoa. É claro que a pessoa também vai necessitar ter o Telegram, mas isso é um problema bem fácil de se resolver. É apenas baixar o aplicativo, fazer suas configurações e assim poder utilizá-lo. E aí, o que você achou desta possibilidade de transferência de arquivo de uma forma rápida e fácil? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu like também. Então, o que achou? Se você não utilizava o Telegram, agora você percebe que ele é muito útil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau!